A figura abaixo mostra três cargas positivas e pontuais, mais Q, mais Q e mais Q. O mais Q, localizado no vértice do triângulo retângulo, o módulo da força eletrostática total, esse módulo da força eletrostática total, ele quer saber o módulo da força resultante, que age sobre o mais Q, devido à ação das duas cargas, mais Q e mais Q, é igual a. Então, ele quer saber quanto vai valer a força resultante, em cima de quem? Em cima de quem? Em cima daqui, tá? Do Qzinho. Tá bom? Ele quer saber aqui. Bom, vamos lá. Esse Qzão aqui, eu estou sublinhando aqui do lado esquerdo de preto, ele faz com esse Qzinho uma força de interação. Essa força entre eles vai ser de repulsão, tá bom? Então, aqui eu vou ter uma força, tá? Que eu vou chamar de força 1, e aqui também vai ter uma força para cá, que eu vou chamar de força 1. Show? Elas duas têm sinal positivo, sinal positivo é repulsão. Aquela lá de cima, que eu estou fazendo aqui, sublinhando em verde, junto com essa Qzinho, também é sinal positivo e positivo, então também faz força de repulsão. Então, vai ter aqui uma força que eu vou chamar de F2, que vai estar aqui, atuando aqui, tá? Chamei aqui de F2. Então, elas duas juntas, vocês conseguem reparar que ela forma um ângulo de 90 graus. Então, o desenho aqui do F1 e F2, em cima do Qzinho, vocês entenderam? Ah, para aí, o que você desenhou lá no mais Q? Não me interessa, porque ele quer saber a resultante em cima do Qzinho, tá bom? Então, ó, o módulo da carga eletrostática total, que age sobre o mais Qzinho. Então, minha visão é em cima do mais Qzinho. Em cima do mais Qzinho, eu fiquei com uma força para baixo, valendo o F2, e uma força para a direita, valendo o F1. Esse desenho das forças, por enquanto, vocês entenderam? O desenho, ele, do F1 e do F2, todo mundo acompanhou? Show de bola! Aí, tem um bizu que eu sempre falo na plataforma, né? Se eu tenho dois vetores unidos pela origem, a resultante sai da origem. Então, aqui está o valor, a força resultante. Show? Bom, como F1 e F2 estão formando 90 graus, eu vou fazer Pitágoras depois para descobrir. Então, vou deixar aqui já, ó, que força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, tá? Então, vou fazer Pitágoras para descobrir F1, para descobrir a força resultante, tá? Vamos agora calcular quanto que vale F1, vamos lá calcular quanto que vale F1, parar. Qual é a fórmula da força elétrica? É a fórmula do Gaguinho. Um, K curriculum, K, Q, 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 Q. Não é assim que eu falo lá na plataforma? K, Qzão, Qzinho, tá? Que são as duas cargas que eu estou calculando, Qzão e Qzinho, dividido pela distância ao quadrado, que é A ao quadrado. Show? Então, vamos continuar. Galera, ele falou que essa distância é A e a hipotenusa aqui é L. Quando você olha para as alternativas, está tudo em função de L. Então, você tem que escrever essa distância A também em função de L. Você conseguiu entender? E como isso aqui é um triângulo retângulo e aqui é 45, aqui também vai ser 45 graus. Galera, quanto que vale essa distância A? Se esse cateto está oposto a 45, quanto é que vale a distância A em função de L, em função da hipotenusa? A para A. Sempre quando eu tenho um cateto oposto ao ângulo de 45, ele vale a metade da hipotenusa vezes raiz de 2. Então, galera, aquele A vale... Bota aqui e repetir. K, Q, Q. E aquele A vale L raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Parei, entenderam esse lance da distância ou fui rápido demais? Entenderam? É um cateto oposto ao ângulo de 45. Todo cateto oposto ao ângulo de 45 vale a metade da hipotenusa vezes raiz de 2. Show? Anotou? Emerson, Jéssica, Cecília falou que foi de boa. Tranquilo? Então, vou continuar, tá? Agora fazendo conta. Vai ficar K, Qzão, Qzinho, sobre L ao quadrado, dá L ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, vai, corta aqui, corta aqui, dá 2. E 2 ao quadrado, dá 4. Corta aqui por 2, dá 1. Corta aqui por 2, dá 2. Então, fica K, Qzão, Qzinho, sobre L ao quadrado, sobre 2. Uma vez L ao quadrado, L ao quadrado, sobre 2. Continuando aquela conta. Repete a primeira divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, 2L ao quadrado. Logo, o F1 vale 2KQQ sobre L ao quadrado. Achei o meu F1. Dúvidas? Achei o meu F1. Todo mundo concorda? Entendeu como é que eu achei o F1? Jéssica, Emerson, Cecília. Tranquilo. Agora, vamos focar no F2. E antes de eu começar, eu já vou ver que distância é aquela ali, tá bom? Que vale D. Repare que eu não vou ter problema de achar esse D, porque esse D também é um cateto que está oposto ao ângulo de 45. Então, ele também vai valer a metade da hipotenusa vezes raiz de 2. Galera, quando eu for calcular o F2, olha como é que vai ficar. F2 é igual a K, uma das cargas Q, vezes a outra carga Q, dividido pela distância ao quadrado. Qual é a distância? L raiz de 2 sobre 2. Essa conta eu já fiz, tá? Essa conta dá exatamente 2KQQ sobre L ao quadrado. Ou seja, F1 é igual a F2, tá? Porque as duas cargas de interações são iguais e as distâncias também são iguais. Então, F1 é igual a F2. Vocês entenderam que F1 é igual a F2? Isso foi de boa para vocês? Todo mundo que está acompanhando? De boa. Dr. Boss. Show. O que a galera faria? Alunos que não são da plataforma, alunos que não são bizurados, iriam jogar agora esses dois valores aqui para achar a força resultante. Só que eu tenho um macetinho. Não sei se você já viu esse macetinho na plataforma, tá? Sempre que eu tiver forças iguais e o ângulo for de 90 graus, a resultante vai ser o valor de uma delas vezes raiz de 2, tá? Quando o ângulo for de 60, vai ser o valor de uma delas vezes raiz de 3, tá bom? Então, sempre isso daqui, tá? Então, as forças não são iguais? São. O ângulo não é de 90? É. Então, cai nesse bizu aqui. É só pegar o valor de uma delas, que é 2KQQ sobre L² e multiplicar por raiz de 2. Logo, a minha força resultante vai ser 2 raiz de 2KQQ sobre L². E essa resposta na letra D, D de dinâmica, física dinâmica. Para aí, se não soubesse macetinho, tem que jogar aqui em Pitágoras para poder descobrir, tá bom? Daria um trabalhinho a mais. Aqui, se foi só multiplicar por raiz de 2 e já saiu o resultado. Quando é que eu posso usar esse bizu? Sempre que eu tiver forças iguais formando o ângulo de 90. Eu pego o valor de uma delas e multiplico por raiz de 2. Dúvidas? Então, esse macetinho não tem ângulo de 45 não, tá? Esse macetinho é só com o ângulo de 120, que aí é o valor de uma delas, para 90 e para 60, tá? Infelizmente, para 45 vai ter que jogar na regra do paralelogramo, tá? Teria que fazer F1² mais F2² mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de 45. Aí teria que partir para a mão. Mas posso te falar, SpaceX e A gostam muito de usar esse bizuzinho aqui, tá? Quem elabora a prova sabe desse bizu. E sabe que aluno que é concurseiro também sabe desse bizu, tá? Então, é isso aí. Entenderam? Jéssica conheceu o bizu. Cecília conheceu o bizu. Emerson conheceu esse bizu. Tá na plataforma, gente. Se vocês falarem que eu não conheci, eu vou ficar chateado com vocês. Plataforma não é só para fazer exercício, não. Plataforma é para ver a teoria também. É a teoria que é o diferencial da plataforma, tá? Show. Tranquilo. Ah, que bonitinho pela plataforma. Tranquilo. De boa. E aí, galera? O que vocês acharam dessa questão? Típica de questão de Arco e SpaceX, tá bom? Por quê? As alternativas assustam. Fala-se, seja sincero comigo. Você pega uma questão dessa, olha para as alternativas, você já não fica com medo de resolver? Já no México psicológico? Só porque só tem letra. Cato, só vê só letra nas alternativas. Tem gente que pula. E não é uma questão difícil. Seja sincero. No nível de vocês. Não é uma questão difícil. Show? Tranquilo? Podemos partir para a próxima? Alguma dúvida? Então, Emerson, tem que tirar esse bloqueio. Tem que tirar esse bloqueio, tá? Às vezes, questões com números são questões fáceis. É só saber trabalhar com a parte algébrica, tá? Mas tem que treinar. Ah, Jéssica, sabe que você não tem medo de letra. Ó. Show? Podemos partir para a próxima? Podemos partir? Vamos? Então, próxima questão, tá? EFOM 2019, tá bom? Aqui eu vou usar, gente, mais um bizu da plataforma. E se você souber o bizu da plataforma, você poupa um tempo do caramba, tá? E aí você vai falar para mim se você já chegou nesse bizu ou não. Esse bizu está na plataforma. E esse bizu, eu vou te falar. Não é... Nunca vi dar em cursinho, não, tá? Esse bizu que eu vou dar aqui agora, eu nunca vi nenhum professor ensinar, tá? Eu vou patentear com um bizu Paranauê, tá bom? Se você já viu esse bizu em algum lugar, você fala para mim. Paranaguá, você se enganou. Esse bizu, meu professor lá, o seu jojão, já deu para mim. Beleza? Eu nunca vi, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Duas esferas condutoras idênticas de carga. Vamos sublinhar ali para a gente não perder essa informação. De carga igual a 2 microcúlumbe. Então, aqui está o valor da carga, 2 microcúlumbe. Estão penduradas em fios não condutores de comprimento igual a 30 centímetros. Gente, vou dar uma diapusada aqui, tá? Eu já vou falar que 30 centímetros é a mesma coisa que 30 vezes 10 a menos 2 metros. Tá bom? Já sei que essa distância vale isso. Conforme apresentado na figura abaixo. Ou você pode escrever 0,3 metros também, tá bom? Se você sentir mais à vontade. Tanto faz. Se o ângulo θ vale 90, qual é o valor da massa das esferas? Ele quer saber quanto que vale a massa da esfera. Show? Bom, gente, vamos lá. Essas duas esferas têm cargas iguais. Então, entre elas vai aparecer aqui uma força elétrica. Show? Então, aqui tem uma força elétrica. Show? E aqui também vai ter uma força elétrica. Tá? Bom, existe uma corda prendendo elas. Se existe uma corda prendendo elas, existe aqui uma tração. Beleza? Aqui tem uma tração. Ele quer descobrir a massa e ele deu gravidade. Se ele quer descobrir a massa e deu gravidade, quem é que tá pra baixo? A força peso. Até aqui, de boa. Tranquilo? Eu vou fazer aqui, vou separar esse exercício pra poder calcular só desse lado, tá? Então, separei aqui 1 meio. Se tudo vale 90, esse ângulo aqui vale 45. Show? Então, separei aqui, porque o que eu achar a massa desse lado, eu acho do outro lado também, porque do outro lado tem as mesmas coisas, tá? Também tem peso e também tem tração. Então, o que eu achar de um lado é pro outro lado também. Por enquanto, essas informações que eu coloquei, alguma dúvida? Alguma dúvida, por enquanto? Não? Tranquilo? Bom, aí agora vem o bizu da plataforma, gente. Sempre, sempre que eu tiver um corpo em equilíbrio, tá? Um ponto material em equilíbrio. E tiver uma força inclinada, uma força vertical e uma força horizontal, você consegue representar essas forças através de um triângulo retângulo. Qual é o bizu, Pará? Sempre que eu tiver um corpo em equilíbrio, você consegue representar essas forças desenhando um triângulo retângulo. Ah, então como é que ficaria, Pará? Ficaria assim. Eu vou representar essas forças em cima de um triângulo retângulo. E aí, a força que tiver inclinada é a minha tração. A força que tiver na horizontal é o meu cateto que está na horizontal. E a força que tiver na vertical é o meu cateto que está na vertical. Agora, o ângulo. Repare que entre uma vertical e entre um inclinado, rola um ângulo de 45. Vamos lá, de novo. Esse ângulo que eu consegui descobrir aqui, ele está entre uma vertical e uma inclinada. Se o ângulo de 45 está entre uma vertical e uma inclinada, entre essa vertical e entre essa inclinada, ou seja, peso e tração, também vai estar um ângulo de 45. Como esse triângulo é retângulo e aqui vai 45, aqui também vale 45. Parei. Dúvidas? Entenderam, Bisú? Entenderam por que o ângulo é 45? Você sempre vai procurar o ângulo. O ângulo está entre uma horizontal e uma inclinada? Então, você bota entre a horizontal e inclinada. O ângulo está entre uma vertical e a inclinada? Você bota entre a vertical e a inclinada. Tem que ser uma força vertical, uma horizontal e uma inclinada. Tem que ser assim. E o corpo tem que estar em equilíbrio. Ou seja, tem que obedecer o que aparece em relação aos lados de um triângulo. Uma vertical, uma horizontal e uma inclinada. Tem que ser desse jeito. Show? Anotou o Bisú? Esse Bisú está em vetores lá na plataforma. Por enquanto, de boa, posso continuar? Posso continuar? Quando eu olho o triângulo, gente, qual é a conclusão que eu chego entre o peso e a força elástica? Qual é a conclusão que eu chego entre o peso e a força elástica? Quando eu montei o triângulo, o que eu consegui reparar? Que tangente de 45 é força elástica sobre o peso. E qual é a tangente de 45? 1. Então, eu posso dizer que peso é igual a força elástica? Posso? Sim. Porque esse aqui está oposto a 45. Esse aqui está oposto a 45. Então, eu posso dizer que peso é igual a força elástica. Ou como você falou, tá? A tangente de 45 é cateta oposto sobre cateta adjacente, que daria a mesma coisa. Quem é peso? É massa vezes gravidade. Quem é força elástica? Desculpa, quem é força elétrica? Perdão. É K QQ sobre D ao quadrado. A partir de agora é matemática. Eu quero saber se até aqui vocês entenderam. Entenderam? Show! Curtiram? Gostaram? Acabou! Agora é só matemática, gente. Agora é não errar na conta. Então, vamos lá. Massa é o que ele quer descobrir. Gravidade é 10. O K é 9 vezes 10 a 9. O Qzão, como as cargas são iguais, como as cargas são iguais, então o Qzão e o Qzão têm o mesmo valor. Então, vai ser 2 vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 6. Certo? Dividido pela distância ao quadrado. A distância, gente, eu vou fazer o seguinte, tá? Tá vendo esse 0,3 metros? Eu vou transformar isso aqui, ou isso daqui, pode ser por aqui também, em 3 vezes 10 a menos 1 metro. Então, vai ficar 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Se você quiser botar 30 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, dá para o meio certo, tá bom? Então, vamos lá. 10M vai ser igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 9, 36. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. 10 a 9 vezes 10 a menos 6, dá 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a menos 6, vai dar 10 a menos 3. 10 a menos 3. Ou aqui, eu dou 10 a menos 12. 10 a menos 12 com 10 a 9, 10 a menos 3. Sobre 3 ao quadrado, dá 9. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Corta por 9, dá 1. Corta por 9, dá 4. 10m é igual a 4 vezes 10 a menos 3 vezes. Esse 10 a menos 2 indo para cima, fica 10 ao quadrado. 10m vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 3 com 10 ao quadrado, 10 a menos 1. N vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 1, dividido por 10. N vai ser 4 vezes 10 a menos 2. N vai ser 0,04 kg. O que é 0,04 kg? Multiplica aqui por 10 a terceira. 1, 2, 3. 40 gramas. E você tem que fazer bem explicadinho ali, gente. Então, eu fui passo a passo aqui. Mas, se você tem uma boa matemática, aqui você já resolvia a questão já. Aqui você já matava que daria 0,04 kg, porque é no sistema internacional. Então, a única resposta que tem 4 é o 40. Então, só pode ser letra D. Show? Então, a partir da matemática, cada um tem sua habilidade e cada um consegue. Eu tento fazer bem explicadinho para você pegar. Mas, às vezes, você tem um pulo do gato que vai mais rápido. E aí, é de boa. Então, galera, essa é a questão. Se não fosse bisu da EFON, você teria que fazer decomposição da tração. E aí, você poderia se enrolar na decomposição. Então, dá para poder descobrir que força elétrica igual a peso fazendo a decomposição da tração. Mas, daria mais trabalho. Tá bom? Eu acho esse bisu muito bisu. Eu não sei sua opinião. Dúvidas? Falei? Falei para caraca, né? Dúvidas? Entenderam? Alguma coisa não ficou clara? Jéssica, Emerson, Cecília. Jéssica falou que tranquilo. Show? Emerson acompanhando de boa. Cecília também. Podemos partir para a próxima? Foi, foi, foi? Ficou a próxima, hein? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer uma colocação? Não? Zero? Show de bola. Então, vamos lá. Próxima questão. Questão espéciex. Questãozinha da espéciex. Está bom? Então, vamos lá. Vamos aqui. Deu uma trava aqui. Show. Foi? Podemos? Calma aí. Foi. Vamos lá. Uma partícula com carga elétrica negativa igual a menos 10 elevado a menos 8 encontra fixa no ponto do espaço. Então, eu vou desenhar aqui, tá? Eu tenho uma carga aqui que o valor dela é de menos 10 elevado a menos 8 cúbio, tá? Ela encontra-se fixa no ponto do espaço. Uma segunda carga, uma segunda partícula de massa igual a 0,1 grama e carga elétrica positiva de mais 10 elevado a menos 8 descreve um movimento circular uniforme, descreve um movimento circular uniforme com um raio de 10 centímetros em torno da primeira carga. Então, calma aí. Muita informação, né? Vamos lá. Essa segunda carga aqui, tá? Fazendo aqui um raio de 10 centímetros faz um movimento circular uniforme aqui e ela tem uma massa de 0,1 grama e tem uma carga de mais 10 elevado a menos 8 cúbio. Até aqui, gente. A interpretação daqui até aqui. Todo mundo tá acompanhando? Ou alguém já se perdeu? É assim que tem a interpretação dessa primeira parte do texto. Tem uma carga no meio e uma outra carga circulando em MCU. E aí ele me deu todos os dados ali. Me deu o valor da carga do meio, me deu o valor do raio, me deu o valor da massa dessa carga que tá girando e me deu o valor da carga que tá girando. Show? De boa? Então, continuando aqui. Considerando que elas estejam isoladas no vácuo e desprezando todas as interações gravitacionais, não tem peso, tá? Peso é uma interação gravitacional, não tem peso. O módulo da velocidade linear, porque se ela tá em MCU, ela tem aqui uma velocidade linear. Então, o módulo da velocidade linear da partícula em torno da partícula negativa é igual a... Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo? E aí eu pergunto, como é que eu saio disso aí? Não sei. Me ajudem. Como é que eu saio? Alguém tem alguma ideia? Uma carga... A carga do meio é negativa e a carga que tá girando é positiva. Ali em cima da carga negativa vão ter força de... atração. Concordam comigo? Entre elas vai existir uma força de atração. Então, eu vou desenhar essa força de atração. Então, aqui... Vamos aí... Desenhar. Queria canetar. Aqui. Aqui tem uma força de atração. Uma força elétrica de atração. Até aqui, de boa. Alguém pode me dar uma outra ajuda? Tem uma força elétrica ali. Mas o que essa força elétrica tem a ver com o cálculo da velocidade? Alguém me ajuda? Eu não posso falar que a força elétrica é igual à força resultante centrípeta, não? Pode. Pode. Ela não é uma força que tá apontando pro centro. É a única força que tá apontando pro centro. Se ela é a única força que tá apontando pro centro, eu lembro da força resultante centrípeta. E, Jéssica, você falou muito bem. Apesar da gente falar força centrípeta, força centrípeta, força centrípeta, o nome correto é força resultante centrípeta, tá? Esse é o nome correto. Força resultante centrípeta. E qual é a fórmula da força resultante centrípeta? M, V ao quadrado, sobre R. Olha o V aparecendo aqui que a gente quer achar. E quem é essa força aqui que tá funcionando como força resultante centrípeta? É a força elétrica. Então, quem é a força resultante centrípeta? É a força elétrica. A massa ele deu, só que eu tenho que passar isso daqui para quilograma, tá? Passar isso daqui para quilograma, é só pegar isso e multiplicar por 10 a menos 3, tá bom? Passar de grama para quilograma. Então, a massa é 0,1 vezes 10 a menos 3. A velocidade é o que eu quero descobrir. E o raio? Esse raio aqui é a mesma coisa que 0,1 metro. Então, eu posso colocar aqui 0,1 metro. Já vi o que vai cortar, né? Então, qual é a fórmula da força elétrica? K, Qzão, Qzinho, sobre a distância entre as cargas ao quadrado. Aqui eu já vou aproveitar e vou cortar esse 0,1 aqui, tá? Já vou facilitar a minha vida aqui desse lado. Já cortei o 0,1. Então, lá do outro lado, quem é que está sobrando? O 10 a menos 3 vezes V ao quadrado. Agora, vou substituir os valores aqui, tá? 9 vezes 10 a 9. A carga do meio, 10 a menos 8. Lembra que não precisa colocar o sinal. A carga que está girando, 10 a menos 8 também. E a distância entre elas? E a distância entre elas? A distância entre elas também é o mesmo valor do raio, não é? É 0,1 ao quadrado. Esse 0,1 eu vou botar 1 vezes 10 a menos 1, tá? Esse 0,1 aqui eu botei 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Isso é igual a 10 a menos 3 V ao quadrado. Continuando a conta aqui. Aqui, 9 vezes 10 a menos 8, 10 a menos 8 dá 10 a menos 16. 10 a menos 16 com 10 a nona vai dar 10 a menos 7. E aqui embaixo vai dar 1 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 3 V ao quadrado. Continuando fazendo conta. Aqui vai dar 9. 10 a menos 2 indo para cima fica 10 ao quadrado. 10 a menos 7 com 10 ao quadrado vai dar 10 a menos 5. 10 a menos 5 igual a 10 a menos 3 vezes V ao quadrado. Passo para o outro lado. V vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 3, tá? É aquele lance da matemática. Você já tem habilidade, você já poderia ter feito diferente aqui, tá? Mas vou continuar devagar aqui. Fazendo essa conta aqui, vai dar 9. 10 a menos 3 indo para cima fica 10 a terceira. Vai dar 10 a menos 2, tá? 10 a menos 5 com 10 a terceira, 10 a menos 2. Aqui está o quadrado, passo para o outro lado em forma de raiz. E eu quero saber se você entendeu a questão. O que você achou? E aí, galera? Nota para as 3 questões até agora resolvidas. Trouxe conhecimento para você. 3 respostas. Trouxe conhecimento novo para você. Você já saberia resolver de boa ou você não entendeu nada? São 3 coisas aí, tá? Se trouxe conhecimento novo para você, show! Anota esse conhecimento para não mais esquecer. Se você já sabia, perfeito, tá? Você agora, com essa aula, você tem certeza que isso aqui você está dominando. Se você não entendeu nada, plataforma, olhar a aula de vetores e força elétrica e dar uma olhada nessa aula também de aplicações da segunda lei de Newton, que tem essa parte da força resultante centrica. Tá bom? Porque são conhecimentos que ficaram faltando e tem lá na plataforma tudo isso que eu falei. Então, Jéssica, de boa. Cecília, de boa. Show. Safo. A gente tem 10 minutos até 19h50. Vamos ver se a gente consegue resolver. Se cair, gente, eu mando de novo o link lá, tá? A gente tem 10 minutos aqui. Eu acredito que em 10 minutos a gente resolva a última questão. Tá? Podemos... Agora, essa questão aqui, tá? Vamos para essa questão. Duas cargas elétricas pontiformes. Duas vezes 10⁻⁶ e 1 vezes 10⁻⁶. Então, eu tenho duas cargas, tá? Produzem no ponto médio, onde tem uma carga elétrica de um microcônomo, uma força elétrica resultante de 0,1 N. Calma aí, para não entender nada. Calma. Então, eu tenho duas cargas aqui, tá? Duas cargas. Uma valendo 2 vezes 10⁻⁶, outra valendo 1 vezes 10⁻⁶. Elas produzem no ponto médio, tá? Produzem no ponto médio, onde tem uma carga de valor... Às vezes a caneta fica brincando comigo. Produzem aqui no ponto médio, onde tem uma carga de valor igual a 1 microcônomo, tá? Aqui no ponto médio. Então, se aqui é X, aqui também é X, tá? Ponto médio. E elas produzem aqui uma força resultante, tá? A força resultante aqui vale 0,1 N. Então, gente, se você reparar entre essa carga vermelha e aqui, essa carga do meio preto, vai ter uma força de repulsão, tá? Que eu vou chamar de F1. E essa carga aqui verde, com essa carga aqui do meio, também são sinais positivos. Então, vai ter uma outra força de repulsão, tá? Que eu vou chamar de F2. Como elas têm sentidos opostos, o que eu posso falar? Eu posso falar que F1, tá? Considerando F1 maior, porque aqui é a resultante com uma carga maior, F1 menos F2, isso vai ser igual a 0,1 N. Entenderam? Então, F1 menos F2 é igual a 0,1 N. Por que, Pará? Porque eu mostrei pra vocês que elas têm sentidos opostos, tá? F1 menos F2 vai dar 0,1 N. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Até aí, de boa? De boazinha? Quem é F1? Quem é F1? Vamos calcular, tá? Vou calcular até separado, tá bom? Quem é F1? É a força elétrica entre a carga do meio e essa carga daqui, tá? Então, F1 é 2 vezes 10 a menos 6, vezes a carga do meio. 1 vezes 10 a menos 6, dividido por X ao quadrado. Isso é F1, tá? Continuando. Quem é F1? Uma vez 2 vai dar 2. 10 a menos 6 com 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 12. Dividido por X ao quadrado. Achei quem é F1. Agora eu vou calcular F2, tá? Quem é F2? É KQQ sobre D ao quadrado. Então, Ah, aqui eu esqueci do K, né? 9 vezes 10 a 9, tá? Então, deixa eu fazer aqui direito. Agora que eu vi que fiz uma besteirinha aqui, esqueci do 10 a 9. Então, vai ficar aqui. 2 vezes 10 a menos 6 com 1 vezes 10 a menos 6 com 9 vezes 10 a 9. Isso vai dar 18 vezes 10 a menos 3. Menos 6 com menos 6, menos 12. Menos 12 com 9, menos 3. Dividido por X ao quadrado. Isso é F1. Tranquilo? Tá? Acabei esquecendo do 9 vezes 10 a 9, mas estou calculando a lei F1. De boa? Vou calcular F2. 9 vezes 10 a 9, vezes 1 vezes 10 a menos 6, 1 vezes 10 a menos 6, vezes a carga do meio, que também é 1 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância entre elas. X. X ao quadrado. F2 vai ser igual. 1 vezes 1, 1 vezes 9, 9. 10 a menos 6 com 10 a menos 6, 10 a menos 12, 10 a menos 12 com 10 a 9, 10 a menos 3. Dividido por X ao quadrado. Então, gente, calculei F1 e F2. Até aí, tranquilo? Vocês entenderam? O cálculo de F1 e F2? Saf, tranquilo? Vou agora botar lá na equação, tá? Que está falando que a resultante entre elas dá 0,1. Então, vou botar aqui, ó. 18 vezes 10 a menos 3, dividido por X ao quadrado, menos 9 vezes 10 a menos 3, dividido por X ao quadrado, vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 1. Como os denominadores são iguais, eu posso repetir o denominador e subtrair o numerador. 18 vezes 10 a menos 3, menos 9 vezes 10 a menos 3, vai dar 9 vezes 10 a menos 3, igual a 10 a menos 1. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. X ao quadrado vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 1. X ao quadrado vai ser 9 vezes 10 a... 10 a menos 1 e no próximo vai ficar 10 a primeira. Menos 3 por 10 a primeira, 10 a menos 2. X vai ser igual a raiz quadrada de 9 vezes 10 a menos 2. X vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 1. Ou seja, X é igual a 0,3 metros, que é a mesma coisa que 30 centímetros. Resposta, letra C. X vai ser igual a 10 a menos 1. X vai ser igual a 10 a menos 1. X vai ser igual a 10 a menos 1. X vai ser igual a 10 a menos 1.